Música Oi gente, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, não é o Porto de Salvador Eu vou agora pra Vitória da Conquista, ver minha mãe que mora lá agora, cheguei nesse estante em Salvador Porque eu não saio de Aracaju, porque é muito, muito caro as passagens, então eu preferi vir aqui em Salvador Pra quem é novo aqui no canal, me chamo Andresa, tá? Mas podem sair de peso, fica a vontade, eu estou meio as orientada aqui Mas enfim, se você não se inscreva no canal, já se inscreva, dá aquele like, tá? Ative o sininho, porque toda terça-feira, cedo à noite tem vídeo novo, bora muito vídeo Música Eu vou agora na mariposa desse, olha, arreguei, peguei o empanado de carne, que é o que tinha pra hoje, pra não ver se tá bom né? Eu tô nervosa porque o meu empanado tem pimenta, ou seja, você é obrigada a comprar água Música Mas é isso, ou comprar água fica aqui na boca É isso aí pessoal, vou continuar aqui a minha torna do corpo Comprei a água de R$7,00, porque eu tava morrendo de cedo por causa da pimenta E eu tô aqui, com o cartão de baixo, esperando eu chegar Vou mostrar pra vocês a camisa que eu tô vestida Viajar e ser feliz Uma amiga minha, que ela me deu na pandemia Ela me decidiu viajar e ela falou Não, peraí, eu vou te dar um presente Eu tô ficando aqui, eu tô jogando com ela pela comida Escutinha, eu tinha olhado no aplicativo do Azul, qual era o meu portão Aí tá lá, seção 3, vou deixar aqui Não me cabe esse portão 3, porque não tinha o número do portão Enfim, nunca aconteceu isso comigo, olha que eu viajo desde pequena Beleza Aí eu fiquei estranhando assim, não tinha ninguém no portão 3 Quando eu fui olhar de novo no aplicativo Tava lá, portão 11, eu saí feita maluca, correndo No aeroporto, no corredor Mas enfim, já tô aqui, ó Sentadinha, é isso Sério, só trabalhei aqui, tomate a melvinha Peguei a água E é isso, antigamente A gente tinha mais pressão Enquanto eu cheguei, acabei não fazendo nada Estava cansada Mas hoje eu vou sair Pra poder mostrar um pouquinho a vocês de Vitória da Conquista Vitória da Conquista fica no sudoeste da Bahia Já pertinho de Minas Gerais Aqui tem aproximadamente mais de 370 mil habitantes Muito adito do meu ponto de vista Tá, eu vou mostrar um pouquinho a cidade pra vocês Como eu falei, e é isso, bora comigo Acabei de chegar aqui com um especial Que é uma doceira bem famosa em conquista Eu já vim aqui em 2021 Eu adorei Acho que vou repetir Talvez, perguntado Porque hoje aqui tem que andar uns de inverno, então Chegou a quente Carreceda com banana Agora eu esperei o café Muito bom, tá quentinho Um friozinho daqui Menor ainda Agora vamos para o quarto de sobremesa Tem esse aqui, o brownie, o brigadeiro morango E leitinho E leitinho, bora lá Aqui Nossa, mãe, muito bom Morango deixa pra senhora, né? Muito bom Chegou agora Chegou agora uma taça com nigelado de frutas Que vem incluindo morango Picolé E é de morango Não sabia Ai Nossa, isso aqui dá para três, quatro pessoas, só tem a minha mãe Agora Agora um especial brownie, que tem um bolinho Com gomasso e bichão verde de creme Bora lá experimentar Ah, também morango Nossa, muito bom Deixa eu pegar o bolinho agora Mãe Muito bom Eu acho que é o meu favorito Todos são bons, todos Mas esse aqui veio Vai, mãe, escolha qual prato você quer aqui experimentar É um monte Escolha um aí A taça, né? Eu sou besta Eu sou besta Pegou a taça, né? A taça Sabia Você amagruir E aí? Gostou? Não tem isso Saí agora do espaciário Gente, quanto doce, quanto doce Minha mãe, a gente se acabou real Mas estou levando para o meu primo, né? Meu priminho, na verdade Para ele poder também experimentar Agora vamos andar por aqui na Oliva Flores Mas eu acho que está um pouco chovendo A impressão minha É, mãe? Está chovendo? Está frio Está frio Para quem não está acostumado, né? A série de pano aqui Gente, a Oliva Flores é bem conhecida aqui em Conquista, tá? Tem vários restaurantes Como doceria também Lojas Farmácia A loja da minha madrinha Fica por aqui perto também Porque ela é design Minha mãe também trabalha Com a irmã dela E é isso Estão aqui caminhando Eu perguntei para a minha mãe ser perigoso Ela falou que não Ainda bem O clima está bastante nublado Olha só Zero sol Zero Mas é isso, né? Inverno É que eu falei Não estou acostumada a isso Está 15 graus, mãe É isso aí O meu nariz já está gelado Frio Frio da água Parece que estou no sudoeste da Bahia Nossa, sinceramente Está muito frio E o pessoal tem mania de chamar aqui Como... Suíça baiana Pois é É isso aí Estou muito frio Eu não sei para onde estou ainda Mas estou caminhando aqui Fim de viagem com muita olheira Estou voltando dessa vez de carro 12 horas de estrada Paramos aqui para tomar o café da manhã E chegamos em Aracaju A noite